A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 16 a 23 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos Sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas Cuidado com os homens porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa para dar testemunho diante deles e das nações Quando vos entregarem não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer Com efeito, não sereis vós que havereis de falar Mas sim o espírito do vosso pai que falará através de vós O irmão entregará à morte o próprio irmão O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome Mas quem perseverar até o fim este será salvo Quando vos perseguirem numa cidade e fugir para outra Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel Antes que venha o filho do homem Querido irmão, querida irmã Durante esses dias acompanhamos vários temas do Evangelho de São Mateus Que nos remeteram a uma reflexão sobre missão, evangelização, responsabilidade de cada um de nós Nosso Senhor alertou aos seus discípulos, dentre eles os doze apóstolos Que eles enfrentariam dificuldades E até hoje é assim Até hoje o mundo apresenta dificuldades para o anúncio do Evangelho A perseguição, a incompreensão, o julgamento, a condenação As mortes, as torturas, os julgamentos Todas essas realidades estão muito presentes em nosso tempo E não precisamos fazer ilusões Se queremos ser fiéis a nosso Senhor Fieis ao seu Evangelho As provações necessariamente aparecerão Porque somos chamados a nadar contra a correnteza no mundo Que quer o egoísmo, simplesmente o prazer A busca das satisfações pessoais Ou a busca do poder Nós temos consciência de que estamos anunciando uma realidade que é diferente E esta realidade diferente, o anúncio do Reino de Deus É que realiza profundamente as pessoas Vale a pena? Hoje é sexta-feira e é um dia ótimo para uma revisão de vida Vale a pena nos perguntarmos Se estamos efetivamente dispostos a enfrentar Se for necessário dificuldades por causa das nossas convicções de fé Que o Senhor Deus nos dê a graça De reforçar a nossa confiança, a nossa certeza Nessas realidades É a palavra de vida eterna É a palavra de vida e a nossa confiança É a palavra de vida, a nossa confiança